Um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam Quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atrás Quem és tu? E até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz Eu sei quem és És o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro E de Judá És o leão audaz Tu és Deus forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Deste amor Ao pobre homem Que sofria Muitas opressões Cada vez Que tu falavas Libertavas Grandes multidões Eternamente Tu és o mesmo És o mesmo Aleluia Sei quem és Excelsa luz És o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro E de Judá E de Judá És o leão audaz Tu és Deus Morte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Pai da eternidade E príncipe da paz